De hoje a 11 de outubro, o Januária recebe o projeto da Fundação SOS Mata Atlântica e do Ministério da Cultura. O objetivo da ação é estimular a sensibilização ambiental através de atrações culturais e atividades educativas. Saiba mais. É um prazer estar aqui, em nome da Fundação já agradecemos. As nossas atividades têm como objetivo principal alertar a população sobre a importância da floresta da Mata Atlântica aqui na região. Então nós fazemos isso através de diversas atividades de educação ambiental, como vídeos, mini palestras, biblioteca, atividades dinâmicas. Essas atividades vão, como você disse, acontecer ao longo da semana. Os horários que nós temos são das 9 da manhã até as 5 da tarde durante a semana, dias úteis. E aos finais de semana, sábado e domingo, nós trabalhamos das 10 horas da manhã até as 4 da tarde. As atividades são variadas. Nós temos também uma atração cultural. Então são alguns teatros que vão acontecer em horários e dias específicos. Toda essa programação vocês vão poder ver com mais tranquilidade dentro do site da Fundação SOS Mata Atlântica. www.sosma.org.br O caminhão do projeto se encontra na Praça Tiradentes. www.sosma.org.br